1, 2, 3, let's go! E boas pessoal! Daqui a um notemar estamos em mais um vídeo para mais um grande WW2K16 Modo de Carreira aqui Já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso mega like para apoiar aqui o Modo de Carreira de WWI aqui no canal E se gostarem, imenso, imenso, já sabem, deixe-se também aquele comentário para dar aquela ideia, aquela modificação E a vossa opinião, como é que está aí o Modo de Carreira, se estão a gostar ou não Se quiserem comprar na Kinguin, usando o código NIGHTWARE, tens 3% de desconto em qualquer compra E MEGAFONE, também na descrição do código VC, 8% de desconto E as camiselas são mesmo top! Mano, vamos começar então no novo episódio Aqui, em rivalidade contra o Dean Ambrose Que vamos ter um combate com ele no SmackDown E depois provavelmente vamos ter um combate na Royal Rumble Win by Submission Eu não sei fazer Submission IMPOSSIBLE Mas pronto Vamos fazer um combate contra o Dean Ambrose Um normal match E depois vamos ter um combate na Royal Rumble É verdade, hoje vamos ter um Paper View Royal Rumble Mas em rivalidade contra o Dean Ambrose Estou para ver no que é que isto vai dar Não é pessoal? Vamos lá vir Ok A entrada está a ser diferente agora Ele não vai atacar, pois não Estou para ver Ok Oh my god, porque é que ele veio logo? Ok Ok, ok Vamos começar com menos vida aos dois Ok Tal Vamos começar cá fora Ok Dale, dale, dale Tal Ok, deu o reversal Oi, oi Bem, bem jogado, bem jogado, não é? Bem jogado, bem jogado Começamos logo aqui fora, mano Suplex Boom back And the German suplex, mano Jesus Christ Deu o reversal Ah, não Dean Ambrose Isso não se faz, mano Isso não se faz, mano Não, não vai lá da noite Levanta a noite Não, levanta a noite Logo, logo, logo Levanta rápido Oh my god Running Bulldog Esta W é, mano Deu o reversal Deu o reversal Deu o reversal Tau Aí, deu o reversal outra vez Não vou perder, não vou perder já Levanta a noite Levanta, levanta, levanta 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 Isso Ele tem os olhos para fora Onde é que ele vai? Onde é que ele está aí, mano? Vamos lá ter com ele Está a bater mal Dean Ambrose Olha maluco Que faz sentido Oi Bem jogado, bem jogado Bem jogado Bem jogado, Knight Tauas Por aí Um drop Puff Pomba Já não sabes Dean Ambrose Já não sabes, mano Olha aí Outra vez reversal, mano Nunca está sempre a dar reversal, mano Anda cá para fora Anda 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 Bem Bem Bem, mano Bem, olha aí o drop Olha aí o drop Pombas Olha aí Uma Dois Três Já dei para o 4 Tauas Gandaby Care, mano Gandaby Care, mano O que vais fazer, Knight Oh Jesus Pauas Vai dar reversal agora GG Agora sabia que ele ia dar reversal Era muito óbvio Era muito óbvio agora Qual é a tua, mano? Tau Tau Vai contra aí Contra os taps Dois Seja aí doeu, mano Sentido aqui, mano Mais um drop O público está ao rubro Pumba O gajo está morto já Dinambar já está morto Vamos ser muito realistas Olha aí, devemos que ir no gajo Já deu Duou, duou, duou Oh meu Deus Estava a clicar na coisa Bugou ali, não sei se alguém reparou Oh meu Deus Não, deixa de cor isso Oh Ambrose Anda Ele não quer saber Ok, para fora Powerbomb lixado Não, é para matar o Ambrose mesmo É para matar o Ambrose Para matar o Ambrose, é para matar o Ambrose Perna outra vez Tauas Mas não está destruído mesmo Pimba Não para, mano Não para mesmo O Balm está Vem Está a sangrar já Está a sangrar Está a sangrar Tem Mano, o que é Está mesmo destruído o meu gajo Está destruído o mesmo Destruído ele nem aguenta, mano Outra vez mais um special Para matá-lo, para matá-lo, mano Tau Essa doeu, mano Essa doeu What the fuck Levanta, Neite Anda lá, logo, mano De uma vez por todas Vamos arrancar aqui o Steel Step Vamos ter ali em cima dele mesmo Levanta, olha, levanta Chora isso Tau O que é que eu fui fazer, mano Dei-lhe com o Steel Step mesmo na cara, mano Foi muito bom mesmo What the fuck Por que eu fui dar o Steel Step no gajo, mano Eu peguei no Steel Step dele com ele na cara Eu acho que o Ambrose não gostou muito desta piada, mano Qual a certeza que não gostou muito desta piada, mas pronto É o que eu costumo fazer, pessoal Estupidez Mas dei-lhe com o Steel Step mesmo tipo pumba Olha, aí está Royal Rumble 1x1 normal match É sempre normal match, mano Assim não, mano Assim não Puto no 5-star match And lose to Diné Ambrose Tenho que perder outra vez A sério Tristeza Não há Rumble Royal Rumble Está aqui, olha E o Cannon Ok Normal match Title match Pois, mano Não participo no Royal Rumble Nem nada disto Assim é podre, mano Mas, já Este está Royal Rumble Diné Ambrose vs Nightmare V.C No Royal Rumble Tocando-se para agora Para o que é que vai acontecer, mano Bora lá Realidade já ao longo De muito tempo, mano Aí está Aí está Diné Ambrose Aí está Quem será que vai ganhar? Towers Dúvidas Um Dois Três Ai, eu nem me coloquei aqui no botão errado Coloquei no botão errado What the fuck Como é que vou fazer isto? Está Bom reversal Towers Ander Ambrose Não vale a pena, mano Deu reversal também ele Ok Não é então não Não é então não Bem jogado Bem jogado Bem jogado Bem jogado Vai para o canto Isso Oh, oh, oh Olha mais um Suplex Pomba Lixado, não é? Para o drop para cima Tal Foi de costas Mas pronto Acertei lá o que importa Mas foi de costas Não ficou muito bem este Tal Repar aqui um bocadinho Vai para o canto E aí Falei a close line Oh my god Como é que vou falhar o raio da close line? Tal Onde é que tu ias, mano? Onde é que tu ias, emo? Ok Oh Pega Hurricane Tal O que é que te adianta, emo? O que é que te adianta, mano? O que é que te adianta? Em meio do ringo mesmo É para destruir, é para destruir, mano Bora, 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 Nate Tauas Ele nem smash, mano Dois jogos Aí, como é que ele Ele nem tem Ele não tem cena, ele está a reverter Ele está tudo Bem jogado Tau Aí, não, 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 não Não, Nate, assim não, mano Dá-me um Spinebuster vindo do nada, mano Dá-me um Spinebuster vindo do nada Levanta, Nate De onde é que os gays estariam a brincar Oh my god Não Oh Jesus Christ Andane Bem Isso Oh my god Como é que ele dá a reversal a tudo, mano? What the fuck, bro? Para de dar a reversal, Dean Ambrose Ele está a abusar, mano Ele dá a reversal a tudo Não, a Story Rumble não pode ser a capacidade de acabar desta forma What the fuck, mano Não, Dean Ambrose Isso é, isso é podre Ok, bora lá Consegui essa farm Levanta, Nate Está a doer, mano Está a doer Oh, não, larga-me, passa, sério Stop with that, Billet O que ele está a fazer, mano? Está-me a cansar todo O momento do momento do PNW WKB O momento da WKB Uh, bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bem. É a única forma, para o bom para fora Ta-au-as Cuidado do River Já deu reverse O campeonato se torna quase secundário, e você pode encontrar todos esses objetos perigosos. Ele não me larga mano, WTF bro. Mano, anda lá, levanta a night. Sem tretas mano. Ok, ok, lá me largou, já me largou. E é importante lembrar que cada um dos movimentos de Ambrose, e ele vai mudar o curso do jogo. Anda! Na boa, na boa. Tau, drop Kiko vindo nada, ele nem escreveu esta. Tau, acho. Anda mano, não mais dá reversal agora, pois vem para si. Mete no chão, gajo. Vai lá mano, toque para fora, para fora, para fora. Exatamente. Bem jogado. Mão Spear. Top rope. Doeu, doeu, doeu. Está tudo em pé. Tauas, bem jogado, bem jogado, bem jogado. Outra vez. Outra vez. É agora, é agora, é agora, é agora. Um drop normal mano. Tauas, bem jogado mate, muito bem jogado. Está ali. Tau. Vamo, vamo embora com a cabeça mesmo lá. Power. Está, guinda patada mano. Guinda patada, what the fuck mano. Ele não estava à espera desta, desta ele não estava à espera, de certeza. Ainda é. Ainda é. Onde é que ele vai mano? Power. Anda até cá dentro mano. Anda cá dentro. Para fora, melhor dizendo. Vai para dentro, o gajo está sendo para fugir, está com medo. Anda cá, olha aqui a abrir. Anda aqui mano. Oh my god. Tentei lá me dar um suplexo para trás. Não dá para dar suplexo para a frente, mas pronto. Não, não, é que lá está sempre. Não, 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 não. Bem jogado. Oh mano, o que é que ele vai fazer mano? Não, não. Porra, vou me lixar. Doa, doa, doa. Não, não, não vamos dar tempo para isso. Anda lá mano, o que é que ele está a fazer ali? Isso, levanta. Tem jogado. Oh my god, vamos reverse. O que vai fazer mano? Ixi, doeu, doeu, doeu. É o signo tio, não, não, não é o signo, é o finisher. Vamos lá. E para com isso pá, what the fuck mano? Ele está a dar a costa lixada mano. Levanta. Não dá tempo para isso. Oh my god, a sério. Tau. Um Dirty Did, mas é parecido. Ok, ele está a dar a fazer Dirty Did. Temos que dar reversal a isto. Temos que dar reversal. Bem jogado. Bem jogado. Tau. 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 Bem jogado mano. Bem jogado mesmo. Tau, qual é a tua mano? Ias dar as peças, se ele der. Ias dar reversal. Ias dar reversal, se ele der a Dirty Did. Tiveste a usar mano. Play. Tau. Lixou mano. Lixou. Um. Oh oh. Tau. Para fora. Para cá não, também serve. Oh my god, olha o reversal. Para com reversal pá. levantamanова, de uma vez só mano. Mano'? Mano, lines vem para o pin, porque tem que ir para o pin mano? Oh 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 oh. Foi mesmo por pouco. Oh Jesus. Larga mano. Larga lá de uma vez só. Larga só de de uma vez só. Levanta isso Ele está a olhar para mim mano Olha aí a cena Levanta Ney Levanta Não deixa tempo para isso Não deixa tempo para isso Levanta Ok Falhou Bem jogado Bem jogado Bem jogado Vem para fora agora Colocando outra vez Sério Ok Eu venho de um lado de cá Então Paril Pumba Doeu Olha aí Tom Tal Isto vai ser lindo Esta vai ser lindo Esta vai ser lindo Olha aí Curto Drop Pombas Bom drop Bom drop Bom drop Bom drop Não consigo fazer mais nada Tenho que fazer O signature E agora tenho que fazer O finisher Power Finisher 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 Não era assim mano Vamos fazer agora assim Ok Desviou-se Doeu Oh my god Para com isso Para com isso Para com isso mano Ou é tua Não vai saltar Não vai saltar Não vai saltar Mas sejas maluco Sejas maluco Bem jogado Bem jogado É minha turn Está bem que não consegui subir É minha turn My turn Pumba Muito easy Olha aí Mundo solto Towers Ele não me larga Estou lixado Estou lixado mesmo Com este gajo Bem jogado Bem jogado Para fora Para fora Estou Aí está a power bomb Lá para fora Mesmo para lixá-lo Towers Está morto Pumba Agora o drop Timba Não vale a pena Embrose Não vale a pena Para outra vez Tumba Pessoal Estou a fazer muito ponto Muito ponto Estou a fazer 5 estrelas E perder Estou a fazer Oh Jesus A sério Tem que dar reversal nisto Bora Isso Oh my god Ele deu reversal também O que é que está fazendo Não 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 O que é que ele está a fazer Mano Tira O que é Mano Os ex-son dos mortos What the fuck Eu não tenho E reversal Que é isso Que é isso Mano Olha 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 Não Não Mano Isto não vale Mano A sério Ai Que autorice Que autorice Estupidez Mano Como é que eu fui perder isto What the fuck Mano Por submission Mano Isto é tão podre Perder por submission Fiquei medo Estou-vos a falar sério Por submission Mano Sabem o que é perder Por submission Oh my god Foi muito mal Aqui Foi muito Muito mal Pessoal De qualquer forma Espero que vocês tenham gostado Ok Vejo-vos num próximo vídeo Quanto que o vosso Mega Mega Like Fiquem bem Abraço para todos Daqui o Fortnite E Fui 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 Fui